O que são pronomes relativos, ou relative pronouns? Who, which, that? Todas essas palavras podem ser traduzidas como que no português? Com a nossa super tabela, hoje nós vamos falar sobre quais as traduções, muitos exemplos e quando usar cada uma dessas palavras, e quando não usar nada, nem o that. Em inglês, usamos essas três palavrinhas, who, which, that, para falarmos de algo ou pessoa que já tinha sido mencionado na conversa. Para entendermos direitinho, vamos conferir as traduções e suas aplicações com a nossa super tabela, que hoje vai ser uma tabela dupla, isso mesmo. Primeira tabela, vamos olhar aqui. Who, which, that? Qual é a tradução de cada uma dessas palavras? Você vê que a primeira tradução que eu coloquei ali é o que. Sim, eles podem ser que, mas também tem outras traduções, por exemplo, who pode ser que ou quem. E nós usamos quando falamos sobre pessoas. Which pode ser que, qual ou qual. Claro que também tudo no feminino e no plural, ok? Quando falamos sobre coisas e animais, não pessoas. E o that pode ser que, aquele, aquelas, variações, mas ele é um coringa. Ele pode substituir o who e o which, e também o whom e o whose, que nós vamos deixar para um outro vídeo. Então, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder a continuação deste assunto, ok? Mas, o that nós usamos para substituir o who e o which, mas informalmente, ok? Principalmente a respeito do who. Você pode usar o that para substituir o who a respeito de pessoas, mas somente de uma forma muito informal, geralmente falada, não escrita, ok? Bom, vamos lá para as aplicações. Who, eu deixei ali que é sempre para pessoas. Então, você não vai confundir, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nos exemplos. Eu digo, thank you to everyone who subscribed to my channel. Obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. Subscribe exige a preposição to, ok? Então, estamos falando de everyone. Everyone fala de pessoas. Então, nós usamos o que se escreveram who subscribed. O segundo exemplo é uma pergunta. Eu já estou ali usando a tradução do quem. Quem venceu a competição? Who won the competition? E eu também posso usar esse quem numa forma afirmativa sem fazer uma pergunta. Observe este exemplo. I already told you who won the competition. Eu já te falei quem venceu a competição. Está vendo? Nem sempre o who como quem é somente para fazer uma pergunta. Mais um exemplo. Agora entre vírgulas. Olha só. My dad, who is a doctor, will help us. O meu pai, que é um médico, irá nos ajudar. Note que essa partinha ali que eu deixei grifada, who is a doctor, é uma explicação do my daddy. Não é mesmo? Se eu tirasse essa parte da frase, não faria falta. My daddy will help us. Meu pai irá nos ajudar. Mas entre vírgulas está ali esse who is a doctor, explicando, acrescentando, na verdade, uma informação extra à frase, ok? Por que eu disse isso? Olha a aplicação de which. Which, ele vai falar, ele vai introduzir uma non-essential clause. O que quer dizer isso? É uma parte não essencial da oração. Ou seja, se ela for retirada da frase, não impede a compreensão. Porque ela não é uma parte vital. Ela vai fazer uma observação, dar algo a mais, sempre separado por vírgulas. Mas no caso do which, falando sobre coisas, ok? Vamos conferir os exemplos. This is the book which is old. I want you to read. Ou seja, este é o livro, o qual é velho, antigo. Eu quero que você leia. E aí você pode ter ficado ali na dúvida, eu preciso falar that, I want you to read, ou I want you to read. A segunda tabela vai falar exatamente sobre isso. Quando usamos o that, quando podemos não colocar o that. mas você tem que ficar comigo até o final deste vídeo, ok? Segundo exemplo aqui está dizendo, I choose the ice cream which is homemade. Eu escolhi o sorvete que é artesanal. Mas não esqueça que esse which também pode ser o que, lembra? Para fazer uma pergunta, quando você tem opções ali, diferente do what, ok? Se você ainda não domina esse assunto, dá uma olhada no nosso vídeo sobre what e which. Você vai entender mais sobre este assunto. Então, eu pergunto ali, olhando aquelas opções, qual sorvete você quer? Which ice cream do you want? Agora vamos dar uma olhada no nosso coringa, que pode substituir o which e o who. Ele introduz uma essential clause, ou seja, se for retirada da frase, ela vai impedir a compreensão, porque ela é uma parte vital. Esse that vai vir em uma parte da oração que vai explicar a frase e não pode ser separado por vírgulas, ok? Vamos aos exemplos. This is the book that I want you to read. Este é o livro que eu quero que você leia. I want the car that I saw on TV. Eu quero o carro que eu vi na televisão. Agora, olha aqui o mesmo exemplo daqueles que nós tínhamos falado lá. I choose the ice cream that is homemade. Eu escolhi o sorvete que é artesanal. Eu posso usar aqui o that ou lá o which. Tanto faz, mas numa forma mais formal, escrita, você vai usar which. E o último exemplo também vai fazer essa comparação a respeito do who. Olha só. Usei aqui o that a respeito de pessoas. Substituí o who no exemplo que eu tinha dado lá anteriormente. Mas lembre-se, isso aqui só deve ser usado de uma forma bem informal. Ele pode ser usado, mas não é o mais correto, ok? Use de uma forma falada somente, ok? E agora a nossa segunda tabela, que eu acho que é a maior dúvida de todos. quando usar esse that e quando não usar o that. Então vamos lá. Gente, é muito, muito simples. Você vai ficar surpreso com essa dica. Olha só, no primeiro quadro. Precisamos usar o that quando a próxima palavrinha for um verbo. Olha o exemplo. The car that was sold was expensive. The car that was sold was expensive. Esse foi, was. O carro que foi, né? Esse was é o passado do verbo to be. O carro que foi vendido estava caro. Foi é um verbo. Use o that antes. Olha o segundo quadro. Não precisamos usar o that quando a próxima palavra for um pronome. E quais são os pronomes? I, you, he, she, it, we e they. Olha o exemplo. The car that I sold was expensive. O carro que eu vendi era caro. Eu posso deixar aquele that ali, mas também posso tirar. Olha o exemplo de baixo. The car I sold was expensive. O carro que eu vendi era caro. Claro que em português nós precisamos falar que. Mas em inglês se foi ali um pronome I é um pronome então você não precisa usar o that. Ficou claro? Me deixe aqui nos comentários exemplos com frases com o that sendo que ele pode substituir who e which e ele deve vir na frase se for a próxima palavrinha um verbo. Se a próxima palavrinha for um pronome uma das pessoas você pode tirar esse that do caminho, ok? Deixe exemplos aí para que a gente possa praticar muito mais. E se você achou esse vídeo relevante deixe o seu like compartilhe com seus amigos manda lá na lista da família Bora todo mundo aprender inglês esse ano, gente! Espero que você tenha gostado qualquer dúvida ou comentário me deixe aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. God bless you so much See you soon! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON